Música Peguei uma garrafinha e um pedaço de chita Vocês também podem usar tecido xadrez E coloquei em volta de toda a garrafa Música Para dar um charme a mais na garrafa Coloquei um pouquinho de barbante Enrolei um pouquinho de barbante em volta da garrafa E dei um nozinho Se vocês não tiverem barbante Vocês podem usar também uma fita mais rústica Algo do tipo assim Mais para o lado de caipira De fazenda Peguei com mais flores Essas florezinhas bem sequinhas É super baratinho E coloquei em cima da garrafa E ficou super fofinho Esse centro de mesa Música Música Música